O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Acabei de voltar de viagem, quem me acompanha aqui sabe que eu estava viajando, tirei os dias de férias, fui passear um pouco e encontrei essa lindeza aqui florida gente, olha isso, olha que coisa mais linda. Mas hoje não é orquídeas que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu trouxe na minha bagagem. Vamos lá, vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!